Sem antes ter tido o ensino infantil, é impossível. Nós aqui somos pais, eu sou pai, Tiago, Sostes, Paulinho, Palia. A gente sabe que o ideal é que a criança, a partir dos dois anos, possa frequentar a creche e a pré-escola. Mas no entanto, por muito tempo, esta cidade, com o temor, os filhos dos mais pobres, a não terem esse direito. E aí, chega aos seis anos e exige que a criança aprenda a ler e a escrever. Não dá. E é por isso que todos os legados, de todas as transformações que nós estamos fazendo em Salvador, a mais importante está na educação pública. secretária Joelis, mais uma vez, bem-vinda. Professora dessa rede, gente. Professora dessa rede, mulher, contretente, trabalhadora. Chegou agora a posição mais alta da administração educacional do município, que é a função de secretária. Joelis, saiba que nós vamos continuar esse trabalho. Que o que nós estamos fazendo é apenas o começo. Política educacional não é política do partido A, B ou C, não. Tem que ser uma política permanente de todos os governantes que têm compromisso público. E é isso que eu estou fazendo. E tem uma coisa, viu, gente? Vocês lembram lá em 2012, que eu dizia o seguinte? Salvador precisa de um prefeito que tenha coragem de enfrentar os problemas. Salvador precisa de um prefeito que não procure culpados e nem desculpas. Lembram que eu disse isso? Pois bem, este CMEI é um exemplo disso. Eu poderia ter colocado a culpa no governo federal que não liberou as creches. Eu poderia ter colocado a culpa na crise econômica que está tirando dinheiro da prefeitura. Mas não, não procuro culpados e nem desculpas. Eu tenho coragem para trabalhar, sobretudo trabalhar para quem mais precisa, por pôr no governo federal. E se Deus quiser, nós vamos fazer ainda muito mais por vocês. Porque não dá para resolver tudo da noite para o dia. Nós ainda temos muitos desafios. No entanto, quem olha Salvador hoje e compara com a Salvador do passado, quem enxerga Salvador no começo de julho de 2016 e enxerga Salvador em julho de 2012, é obrigado a reconhecer que esta cidade está muito, muito e muito melhor. Eu tenho orgulho também de que a fotografia da entrega desse material didático, ela possa ser espalhada aos quatro cantos para mostrar que a nossa rede, a nossa rede, tem a capacidade de construir um dos materiais mais modernos do Brasil. que vai orientar a diretora, os professores, os pais e os alunos. É uma visão completa de como deve ser a educação, porque todos são atores de uma boa educação. E é por isso que a gente concedeu para a educação infantil, olhando o diretor, olhando o professor, olhando os pais e olhando os alunos. Eu queria agradecer com o apoio permanente, a parceria e atingir aqui a participação decisiva dos vereadores. Aqui estão o nosso presidente da Câmara, vereador Paulo Câmara, com grande trabalho em Tubarão, O vereador Tiago Corrêa, também com muitos serviços prestados à comunidade. E o nosso vereador Faria, que é sem burro da cara desse burro. Gente, é muita inauguração para acontecer ainda, viu? E daqui a uns dias, acho que no máximo uns 15 dias, já está pronto. A gente só está agora encaixando na agenda. Daqui a no máximo 15 dias, nós vamos estar de novo na região para entregar a unidade de pronto atendimento de Parip. A UPA de Parip, que vai funcionar 24 horas por dia. E olha, tem uma coisa. Essa UPA ia ser construída na Orla. O prefeito que me antecedeu, tinha colocado essa UPA para ser construída na Orla. Aí eu parei e me disse, de jeito nenhum. Na Orla, está lá a maioria das pessoas, tem condições de pagar um plano de saúde, ou médico particular. E aí eu tomei a decisão de trazer a UPA aqui para o subúrbio, aqui para Parip. Parip, mas tem uma coisa. Viu, Parinha? Claro que você está enxergando melhor agora, né? Parinha, vou fazer um plástico. Para ficar mais novo. Mais bonitinho. Paulinho e Thiago ainda não precisam. Mas se vê que Paulinho fez, chegou um sinal que ele tinha aqui. Mas é o seguinte, a gente não pode deixar de chamar a atenção do povo do subúrbio, porque a prefeitura vai abrir a UPA de Parip e ela vai funcionar. Ah, é isso que é importante, professor. Agora, quem vai na UPA de escada, é um sofrimento. E vai em plataforma, até a unidade 24 horas, está fechada. Isso mostra a diferença do trabalho da prefeitura, que é sério, para o governo do estado, que é só da propaganda e da conversa. O estado em plataforma é com eles. Parip não. Vocês vão ver como é que vai ser essa UPA, mas sempre. Vamos voltar novamente para inaugurar a nova avenida suburbana, que está em fase de conclusão da obra, ficando muito bonita. Cinco a via que vem lá da Baixa do Fiscal, que dá um brinco, até São Tomé de Pari. Asfalto novo, iluminação nova, tudo como o subúrbio merece. Então, gente, é isso aí. Eu queria agradecer de coração, desejar um bom final de semana, para quem não vai trabalhar, que não é o meu caso, que vou trabalhar, porque aqui a gente trabalha de domingo a domingo, sem medo. Tem crise aí, né? O remédio para enfrentar a crise é o trabalho. Não tem jeito. E disso vocês podem ter certeza, que eu não vou jamais, jamais, fraquejar, pelo contrário. Então, eu peço a Deus, que abençoe a todas as crianças que vão estudar nesse semeio, possa conceder um futuro maravilhoso para elas, possa garantir que elas realizem os seus sonhos. E, é claro, as mães e pais, as famílias, aos professores, fiquem aqui. O meu muito obrigado, por terem nos ajudado, a realizar esse grande sonho, agora, para a educação infantil, aqui em São Tomé. Muito obrigado. Esse é o meu projeto do Brasil, a serenatura. E agora, um só dia, amanhã tem mais inaugurações no Parque da Cidade. A Prefeitura de Salvador trabalhando em toda a cidade, para todo o mundo. Amém.